Quero botar o salveio agora Ui, ai Gente, tô tentando arrumar minha franja Seu vestido é triste, só gostar de comer Sua voz não confisa, seu nome igual Ui, ui Só falta ver o troço que você me conhece O meu som tem um bar Preciso de passar com o seu pulo, né? O vento não falha, se você vai errar Sem que você não merece Bota, bota, quero lanjeir A cor pode definir Só quero o que Tá bom dar, né? Ui, ui Aguardo um minuto que eu já tô chegando Tomei tu não fazer barulho Só que ela nem Só não adeia Ui Seu vestido é preto, só gostar de andro Sua voz no meu ouvido, só tô dando igual Ui, ui G, ui Garota sem rapaz, me digam Branco ou preto? Posso falar que me odeia, mas amiga nem Tô de álcool, é? Ah, ah Diz hoje tava vendo ela chamar pro cama Ui, ui Seus desviantes são nem um Viveram que nem tava ligando Nem cate dela no telefone Juro que nem tava me importando Ah, para, G, ui Se eu quero me digam Ah, ah, quem estou enganando Baby Aguardo um minuto que eu já tô chegando Previto não fazer barulho Tá vendo assim Decidindo como ele vai querer ficar Uuuu Seu vestido pito, sua doça de hondro Seu vestido pito, sua doça de hondro Sua Seu vestido pito, sua doça de hondro 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 Ela quer um pouco de, ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha cama, soube que eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Pronto, eu tô bem Essa garota apetida todas as que joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda, você me perguntando que oração Vem a noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Meia noite e quinze, mais um beck bola Mais um copo de rio, não tem porque fingir Não é estalar de dedo, desce sua calcinha Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Cole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela, batendo Pede pra que eu não deixe mais que a garota Só foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado, seu pescoço vermelho Ela aceita também que eu até perco a fala Ela... Já te perca a fala Substâncias ilícitas Também que eu até perco a fala Ela... Já te perca a fala Substâncias ilícitas Deixa acordada Na garrafinha dropa o mato Cê sabe que eu sumi Apareço do nada Isso te confortou deixar Tá bom, gente, eu tô na frente Ainda não entendo nada Na cabeça a garota A pele tira todas as vidas Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda Você me perguntando que horas Feio à noite Você vindo pra cima de mim Gemando, me chamando de vida Você não lembra Como assim Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I really tried to chill Trava Não tá gravado não Quem tiver travando Quem tiver com a live travando Sai e entra de novo Fala aí no chat É chuva? O quê? É chuva? O quê? Gente... Começando até no temporal, danada Oh, I think I like her Like her Ela quer um pouco de tudo Que eu tenho, vampira Que é suga minha cama Só porque eu vim na sua vida Essa vida está me dando suave Na cabeça a garota A pele tira todas as vidas Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual se anda Você me perguntando que horas Feio à noite Você vindo pra cima de mim Gemando, me chamando de vida Você não lembra Como assim? Vamos fazer mais vídeos de noite? Quando ela chega no velho Eu tô com o beck na mão Mas já bolo outro O sorriso da B Sai quando eu saco do isqueiro E taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado Que eu carrego no pescoço Me olhar de cima, baixo, de longe Observo o brilhante O olho roda o vibe na minha busca Chega me mostrando a onda Me pergunta se eu não tenho vestido Mas é claro, amor, você tá maluco, cara Profume live e estibão Mas eu só sinto o cheiro da maldade em luar E olhando esse seu corpo Eu fico imaginando você na minha van No ar Ela vem jogando essa bandana em mim Nas amigas se pede E o ponto de encontrar no meu carma Corro um copo de Jack e Zé Qual o tempo de hoje? Hoje é branco ou brilhante Faz uma perguntinha Deu oi, amiga? Deu oi, amiga O sorriso da B Sai quando eu saco do isqueiro E taco o fogo Já se depara com o enfeite dourado Que eu carrego no pescoço Me olhar de cima, baixo, de longe Observo o brilho Se eu tô indo Quando o baile na minha busca Chega me mostrando a onda Me perguntar se eu não tenho vestido Mas é claro, amor, você tá maluca Fui lá ver este bel Mas eu só sinto o cheiro da maldade em luar E olhando esse seu corpo Eu fico imaginando você na minha van Ah, vou espirrar Gente, tô fazendo a maquiagem Que comecei a promulgar Que eu nunca começo Tô inventando Pra eu não gostar Vai ser dois segundos Gente, e aquela luz lá Fora da chuva Viu? Viu? Tô brincando Meu Deus Ficaria louco Nossa, conta aí Tá arrumado aí Oi, gente Oi, gente Eu não tô com a chuva Porque eu não tenho a chuva É, eu tô com o cara Eu tô com o cara Não é bom Nunca tô sozinha Sempre ando como é o pote Ou para de mentira Garoto eu te conheci Mas ali é num... Tá querendo isso? Não queima, né? É óbvio isso queima, né? É óbvio isso queima, né? Não, mas ela caiu fora Vou fazer um pouco assim Então não Não A gente manda apresentar uma irmã Que uma galáxia batata Alô, cadê a gente lá? A galáxia batata É a doce, a da linda É quem se fala de signo Nem sei que se Tá linda com vocês que tão lindas Hum, hum, hum Eu me acho uma cura Se eu ver com a minha vida Mas cês sabem de quando Eu chamo sempre Eu sempre sou É elas que tão, né? Eu nunca tô sozinha Será que eu faço conchardinha hoje? Amiga, sei fazer Quer ter essa tá? Não Quer essa? Eu quero também, amor Quer cabrinho? Quer A gente vai fazer Gente, agora um pózinho, né? Eu tentava bem demais pra fazer o que é próxima Tomara que essa seja igual a Marquesinha Não, não, próxima Mas é gostosa como fosse Se chupando como fosse um doce Então toca na mina que ela tá comigo Meu nego, o que que tá rolando? Minha mira na sua testa te deixa marcado como se fosse um indiano Eu tô de canto fumando, fumando Não sei se bolo uma bomba roda signo Eu sou um sete, mas quando boto ela de quatro vira o número infinito Ela é linda, verificou o traduzido, é linda Quem me fala de signo, nem sei o que significa Eu me estimaturo às vezes Eu me perco a vida Mas você sabe de quando chama, eu sento, eu sempre vou Bastada A Bia é uma coisa cantora, né? Não, amiga, eu falo sua Ela faz um vibrato, ela faz um ilícito O que você está fazendo? Sai no guinho Ela me engana dizendo que... Ela me engana dizendo que... Ela me engana dizendo que... Foi tudo, gente Vou postar uma reação hoje Da Beatriz No TikTok Mas... Já adianta que é como eu previa Ela me engana dizendo que... Vai, faz mente pra mim Achei bem legal A Priscila tem graça? Não, a Priscila, não Você não vê? Você não vê? Vem Foi uma alfinetada Ai, passada Dura Duríssimo, meu aqui, confortando, né? Forte, sim Você vai ser mesmo Vai ser Não, mas vocês concordam com isso, né? Estou muito desateada e triste, então Não tem nada É É É É Porque eu me enganar Quer mesmo botar caladinha na live, viu? Ó Não tá falando nadinha Eu tô ardente Eu tô pensando Não esquece o pingo Não esquece o pingo Tá Tá mesmo? Tá mesmo? É aqui, ó É É Eu vou passar Lu, ó Se não me permite, né? Até quando eu vou te esperar Você te encarou no seu Feliz e interlocuente Esse daí sou Agora já tem gente, ó Quem você é? Eu tiro a distância Entre a gente, o que acontecer Se eu falar porque eu tô fazendo Gente, meu cabelo tá todo Gente, meu cabelo tá todo Tem que ver Tá bom Já já vou pra lá, amor Pra onde? Aí você paga isso lá Ai, assada com esse negócio Ah, tá Acorda, amor Beteza, domingo Baby, uh Pois quando eu cheguei a Jessie Como se o Coutinho tava dormindo juntinho Coisa mais linda Meu bem, gente Ela suja todos os dias na casa Ela dorme assim, né Tipo, coisinha fofa, né Uma coisa mamãe, a mamãe cuida É hora de laçar Vou botar mais sala agora É hora de laçar Perdi meu covex, deixe de cedo Achei Perdi meu covex, deixe de cedo É hora de laçar É hora de laçar Isso também É hora de laçar Ai, eu te juntei É hora de laçar Vai, hammer De laçar Eita É hora de laçar É hora de laçar O procedimento fica assim, só meia horinha, fica a coisa mais linda, dura muito dia. Vou procurar, vou procurar, vou procurar. Meia horinha não. Não? O meu foi meia horinha, não, exagerei, fui forte. Amiga, eu falei meia hora só pra dar um brilho na frase. Amiga, você vai adorar a Cat. Quem? A Cat? Ela tá aqui? Ela vai chegar. Mas como que ela não deu até o que eu vou ficar na Pulse. Ah Elle combine. Tem outra que deixa alça pra nem ares, asshole é todo nosso, tô deixando te aper wäre. Será que você nunca foi önitä petite, Nilmph? Anda bem ao fang e tu ou só tá fazendo por que eu fiz todas as vezes. Ha ha! Se eles tão se achando A vida pra deixar a cabeça Tu só tá aí Porque eu abri pra tu passar Até na casa Da patroa é remoada Me respeitou Eu te obrigo a respeitar Eu sei daquilo que eu quero Eu compro o que eu quero Sorriso da flor, senhor amarelo Bandido eu não nego Pira, eu te quebro Escalo o que eu quero, o carro que eu quero No meu livro, o barulho é sério Me chamam de puta, de vagabunda Rebola da puta, eu deixei ele de cego Tá linda, mano Não é linda Você tá funcionando? Não Não, tá queimado Eu acho que esse chapim Faz cara Falou, falou Oi Clara, tão te dando oi Oi gente Você tá funcionando? Eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí E a parte tomou? Ai, tá aí a parte tomou Oi, Bia, oi Calma, chocolate branco Tá, gente, é isso que eu vou entregar hoje Se vocês gostaram do que eu vou entregar hoje Tem muito? Calma, menina É isso que eu vou entregar hoje De o que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Vagabundo se exalta De aqui os outros eu sei quem que vai sobrar De dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Eu não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um detalhe que nós entrava Uma pivinha só dava tudo Eu nunca deixo ela no teste Alumo um privado e vamo para o uso Tem espalho e estúdio Vamo dominar o mundo Vamo ser usamos luz da briga Comandando tudo no grão Despaçando até que eu usei de lacrado Porque é uma badia pra mim Só sei que isso é chato e muito Gata pra mim Tá acabando muito bem também Nossa, tá recendo bom A garrafa do Pedrinho estourou Estourou, tá ficando estourou? Nossa, que isso Quarta aqui não dá pra ver a menina com o menino, né? Vou contar do chuveiro O WS é esse papo Vocês tomam mais babado É um clodo de medo de ver Ontem o tecado viu minha mulher pelada, gente Mentira Não, faz É porque eu falei pra vocês que Moço, eu sou um adorno Se entrar em algum homem, você fala pra... Mas a cabra é meio andrógina, né? Vocês não acham a internet? Você fala pra ela sair Eu me confundi enquanto eu vi ele Eu falei, será que eu aviso ou não? Não, me confundi Não, me confundi Ele esqueceu e ele entrou E aí quando eu vi eu tava aqui E o Cadu tava pelo espelho ali Calma, aí você tá... Eu tinha deixado... Rafael tá te ligando O que, Rafael? Sei lá Aí eu tinha deixado uma clara tão do lado aqui Eu puxei pra mim Tava tudo isso aqui Posso passar? E eu tava assim, agachada Posso parecer Não, Ele ainda... Ele ainda, tipo, perguntou A bicha eu sei, tipo... A bicha eu sei, tipo... A bicha eu sei, tipo... Ao invés dele só virar só Sai andando Aí ele pode botou Aí meu amigo vira Aí ele ficou assim Não, ele ainda virou E eu saí do quadro Sua muito sonso Como pode? Aí depois ele ainda ficou Que nem no quadro Mó tempo Ele viu que ele ia ser uma banda Aí eu saí do banda Aí eu falei, amigo, você pode vazar daqui Que eu quero ser uma banda Ele é uma vibe Tipo... Eu tenho certeza que ele não entendeu Não, ele vai por... Ele é só sonso Ele é lerdinho, Tati Gente, o Cadu é muito lerdos Ele é muito querido Sim Ele consegue ser a pessoa mais legal E mais sonso que eu conheço Ele é muito sonso sem bichinho Mas esse é o primeiro dele Não no mau sentido Não no mau sentido Mas eu acho que às vezes ele... Não no mau sentido Mas eu acho que às vezes ele nem... Ele nem entende É... É... Exatamente Ele não é Ele fica tipo assim, ó... Ele fica... Cadu... Tá todo mundo gritando com ele Ele paralisa É... Parado Pra vocês terem noção O Cadu me chamou pra gravar vídeo com ele E eu fiquei atrás dele durante 4 dias pra gravar O vídeo que ele queria E eu ficava... Amigo, vamos gravar ele no look Se eu só gravou uma coisa ali com a Maicon O primeiro vídeo que eu to feito com ele E tô graças a Deus Porque Deus viu o tanto que eu sofri A Inês vai... Amiga, eu chorei de noite Era um vídeo muito fácil de fazer Muito tranquilo, sabe? Ai você chorou? Amiga, tive que chorar Porque eu tava tão estranhada de ficar atrás Desde o dia inteiro Passada Cadu é babado, gente Ele é um... Ele é um diamantezinho Sem cuidar Não, ele é um fogo Só a gente pode falar dele Sing Passada, minha amiga engajada Babado nas lives, né? Vai eu fazer, bicho Pra você ver quantas pessoas vêm me assistir Quantas pessoas tem? Beba, a gente tem todo mundo like se não acaso Isso, ó Vou ensinar vocês como dar like Que as vezes tem gente que não sabe É só ficar clicando na tela Muito fácil Vou ensinar vocês E eu seria essa pessoa Que não sabia, tá? Não sabia dar like Eu sou essa pessoa Eu acompanho Vamos chegar a um milhão Deixa eu ver que horas são São onze dois Onze cinco Onze dois Onze cinco Um milhão Vai Onze cinco Tem que ter um milhão de likes Vai Onze cinco Gente, três mil pessoas Vocês conseguem Só rirar na tela Onze onze vai Onze 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 cinco Passada Vai gente Ó, vambora Vambora Tudo sapatão É ódio Dedo Ah tá Ah tá Ah tá Passada Tô 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 Não é, não. Não quero saber se é mal. O meu tá dando na minha cabeça. Peraí, gente. Achei. Eu vou aqui limpar o meu dente. Descensa, tá, gente? E aí, como que tá o vibe? Tá aqui. É até 63. É até 63. Um minuto. Um minuto. Ah, não, gente. Um minuto. Valeu, irmão. Era muito simples. Dá like, viado. Um minuto. Tá quase 820 já. Vai, 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 vai. Gente, vou fazer uma pergunta pra vocês. Aqui é babado de energético? Tem energético que eu vi que vocês recebem. Tem uma geladeira de energético. É, a gente tem que fazer uma função, né? Fazer um jeito aqui. É, ela é na esquina. Nossa, mas eles são babados mesmo. Passada. Não viu quanto? Gente, ainda falta... Vai, 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 vai. 970. 982. Vocês são babados mesmo. 95. Um milhão. Olha lá, não precisava. Não precisava. E é, João, amaldito? Aprender. Não precisava. Pra vocês lembrarem de quem vocês são fãs. Pra vocês lembrarem que vocês conseguem chegar em um milhão aqui, vocês conseguem chegar em um milhão na conta bancária também. Passar. Então, bora trabalhar aí. Todo mundo fica rica junta. Amiga, eu posso pegar uma coca ou é... Tipo, de só o resort tem? Só o resort tem. E aí, eu não posso. Exitante. Exitante, né? Não é isso? Pra dar o chefe, vai. Eu, só o resort tem. Você, lógico, amiga. A mãe e o pai. Tá, não. A mãe fala assim. Acaba a mãe na casa. Olha quanto maluco. Pois é, faz esse close, gente. Ai, que fofinho, coração e mim. 1.2, mano. Caraca. Essa é a Priscila. Prazer. Caraca. Essa é a Priscila. Prazer. É tudo. É tudo. Por que quem vê me preocupa? Volta com a tela, João. Nossa, eu nunca escutei. Sim, bravo. 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 Nossa, muito som. Não, eu já acabei, não tem muito o que fazer aqui não. Quer fazer o meu corpo? Eu queria aprender a deixar meu cabelo assim, ó. Assim, assim. Tipo esse lado, tá? Só que eu guardo essa aqui e não fibra o corpo. Será que eu faço? Aí eu abro uma gelada, né? Ah, meu amigo. Mas tá louco. Então você vai pegar zero. Tá. Ai, que lindo! Que lindo! Ótimo! Gente, eu tô com meus calumnião, que é até amanhã, viu? Aquela, né, que já tá dando truque aqui. O quê? É uma botinha que já dando truque. Você quer comer salame? Sim. Gente, eu deveria deixar o Paulo comer nossa salame. Vê quantos tem. Dois pacotes. Ai, é o seu babadinho que ama, né, amiga? É a Clara que ama. É a Clarosa que ama, né? É a Clarosa que ama, né? Eu sim. Salame. A Clara e a Jessie. Ai, vocês são muito generosos. Nossa, Gigi, você acabou comigo. Sim. Não. Sim. Olha onde você leu o não aí, amiga. Olha o não. Que bacana. Não. Gente, vocês tão negando é comida. Que coisa feia. Eu peguei esse negócio que alguém viu. Uai, você me tirou daí? A maioria sim. Você vai me permitir? Não. Não vou. A líder do resort é aquela mesma. Mais leve. Porque tá no seu trono. O que que tem ela? Ela é a líder do quarto. Ela que manda? Rainha! Minha expositora, minha proviseta. Vai, amor. Cadê a linha, amor? Cadê? 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 Cadê BA a peda... C teen könnten? Rua de Rua. сь em?" A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, gente? Um beijo. Nós vamos gravar. O que a gente vai gravar agora. Manda um beijo em reunião, né? Ah, tem que ver. Vamos lá no meu último vídeo, que é um Quem Me Conhece Mais com a Carol e com a Bia. E não vou nem dizer quem ganhou, pra vocês bem verem lá no vídeo. Mas vou dizer que elas já arrasaram. Que bom, né? Senão estaria uma delas agora. Porque eu ia... Vamos procurar uma lavadinha? Eu amei. Eva... Beijo. Amo vocês. Comenta o emoji de sapato na última publicação de Todo Mundo da Casa. De sapato. Que aí eu vou dar alguns likes. Beijo.